Foi enterrado hoje à tarde o corpo da última vítima de afogamento no fim de semana em Aracatuba. Ao todo, três pessoas morreram afogadas no Rio Tietê. Esse caso aumenta uma estatística preocupante. No ano passado, em média, a cada três dias, uma pessoa morreu afogada no estado. Durante a despedida, muitos amigos e familiares. Renato de Freitas, de 36 anos, morreu ao tentar salvar a enteada. A adolescente Mariana dos Santos Barbosa, de 17 anos, que se desequilibrou e caiu desta plataforma no Rio Tietê, em Aracatuba, no noroeste paulista, na madrugada de domingo. Eles faziam um churrasco no local. Fernando Fialho, de 31 anos, era amigo da família e pulou na água para tentar ajudar e também se afogou. A adolescente foi a única que conseguiu ser socorrida ainda com vida, já que o padrasto dela a amarrou antes de morrer. Todos foram enterrados hoje no cemitério Recanto de Paz, em Aracatuba. Eles se afogaram nesse trecho do Rio Tietê, que tem mais de 10 metros de profundidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos fatores de risco para que esse tipo de tragédia aconteça é o local que as pessoas escolhem para se divertir. Aqui, por exemplo, é um porto onde param barcaças. É por isso que essa plataforma é tão alta, ou seja, o local não é indicado para lazer. Temos as prainhas artificiais aqui na nossa região, Pereira Barreto, Buritama, Ilha Solteira, que já foram concebidas para receber banhistas. E isso já reduz consideravelmente o risco de afogamento. Então, procurar o local apropriado. E, no caso, é evitar os locais longe, afastados, que, no caso, não vai ter ninguém para auxiliar, ninguém para pedir socorro. Não vai ter guarda-vida para estar lá fazendo a parte de prevenção do acidente, do afogamento. No ano passado, mais de 100 pessoas morreram afogadas no estado de São Paulo. Em muitos casos, amigos ou familiares tentaram salvar quem estava se afogando. Mas essa não é a orientação do Corpo de Bombeiros. Se você não tem conhecimento, mesmo sabendo nadar, você vai acabar se tornando uma vítima de afogamento. Porque, no desespero da vítima permanecer na superfície da água, ela vai se agarrar de qualquer forma àquilo que estiver próximo dela. Procure um objeto que flutue, lance para essa vítima aí, para que ela possa se agarrar a esse objeto e permanecer na superfície, até que chegue o socorro do Corpo de Bombeiros e termine de fazer a retirada dela. Ou pegue uma corda e lança para ela e tenta puxá-la. Mas nunca tentar entrar na água e fazer uma abordagem direta para a retirada dessa vítima, senão você vai se tornar uma vítima também de afogamento.